Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhores Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas de particulares de inglês por Skype ou WhatsApp, focadas em conversação, a preços acessíveis e para todos os níveis. Você conhece a expressão Backed Into a Corner? Usamos a expressão Backed Into a Corner quando queremos dizer que estamos acuados ou presos em uma situação difícil sem muitas escolhas a fazer. So listen and repeat. Quando o seu negócio faliu, Jerry se sentiu acuado e não sabia o que podia fazer. O vício em drogas de Jimmy o tinha jogado em uma situação difícil e sua única saída era entrar em uma clínica de reabilitação e se livrar do vício. Jimmy's drug addiction had backed him into a corner and his only way out was to go into rehab and kick the habit. Michael se sentiu acuado, mas ele não desistiria. Ele iria encontrar uma saída. Michael felt he'd been backed into a corner, but he wouldn't give up. He had to find a way out. Michael felt he'd been backed into a corner, but he wouldn't give up. He had to find a way out. And that's it for today, folks. Thanks for watching. Please, se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês. E nos siga no Instagram Melhore Seu Inglês. Tem dicas diárias de inglês no Instagram também. Para aulas particulares de inglês por Skype ou WhatsApp, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço and see you next class!